Bom pessoal, vamos fazer um vídeo aqui. Estão vendo os doges aqui todos para fora. A gente liberou o corredor central, como era o conceito desse galpão, quando eu imaginei ele lá atrás, uns 13, 14 anos atrás. Ficou pronto, disse que o galpão já tem 11 anos que está pronto, mas que eu imaginei ele, que eu idealizei ele, tem uns 13, 14, o conceito, depois a Luciana fez o projeto. Mas a ideia era essa, era que os carros pudessem ficar todos parados em 45 graus, para que a qualquer momento a gente pudesse sair com qualquer um deles e os carros poderem estar todos em ordem de marcha. Era ligar a bateria, jogar a gasolininha no carburador no máximo e sair com qualquer um deles ao mesmo tempo. Porém, contudo, entretanto, a coleção foi crescendo, os carros vieram, foram chegando, tanto carros que foram aparecendo no meio do caminho, como esse RT-78 preto, o único que a gente conhece nessa configuração de cor, como o Magnum do Raul, e também alguns carros foram ficando prontos, como esse RT-75, que era um carro que a gente tem um vídeo recente no canal, um carro que a gente tinha comprado num desmanche, para uma hora fazer e a hora dele chegou e os carros foram ficando prontos. Da mesma forma como esse Charger LS-73 Turquês Aquários, também ficou pronto nesse meio tempo. Aqui tem dois pioneiros do galpão, o RT-80 92 204 e o Dodge Dart Sedan, que foi desde zero do meu avô. Esses foram um dos primeiros carros que vieram para cá. Mas aí os carros foram vindo, foram ficando prontos, foram aparecendo, cada um com a sua história, cada um com o seu motivo de ter vindo para a coleção e a gente não conseguiu fazer as obras de expansão no mesmo ritmo. Então, o que acabou acontecendo foi que a gente acabou colocando os carros no corredor, para não pagar estacionamento, para não deixar o carro em outro lugar. A gente foi colocando, não era o conceito, mas vamos colocar aqui. Administrando escassez aí, poupando os recursos. Com isso, a gente acabou tendo todos esses carros que estão aqui no corredor. E por que esses carros estão fora hoje? Porque tinha um programa de TV que a gente tinha marcado, que eles viriam aqui hoje fazer uma matéria. A gente já tinha marcado aí com umas 3, 4 semanas de antecedência. E eu falei que eu precisava de um tempo para fazer essa movimentação toda. E ontem à tarde, quando os carros já estavam para fora, já faz uma semana aí, desde a semana passada, quem é membro do canal e assiste os bastidores, a gente estava pondo alguns carros para fora, movimentando para não ficar tudo para a última hora. A gente... Os carros já estão todos para fora. Eu liguei para a produtora para confirmar o horário que a equipe chegaria, né? E ela falou assim, putz, tem uma... uma notícia. Eu tinha pego o telefone para te ligar, você me ligou antes, né? Nós vamos ter que remarcar, tal. Falei, putz, a vida, né? Mas foi bom, foi bom porque acho que esse galpão não ficava assim há bastante tempo, né? Acho que uns dois anos que a gente não tirava tudo como tirou dessa vez, né? Todos esses carros saíram funcionando, funcionamos todos eles, né? Alguns precisaram só de uma bateria nova, uma gasolininha no carburador, outros precisaram passar por uma limpeza de tanque, um ou outro, né? Precisou passar por uma limpeza de tanque. Um ou outro teve que trocar bomba de combustível também, né? Mas estão todos aqui. E eu vou aproveitar, né? Se eu já aproveitei que o... Se eu já aproveitei que o... O galpão tá limpo, aproveitamos para fazer essa... essa movimentação. Vamos aproveitar para fazer umas imagens legais, né? Fazer um vídeo bacana desses carros aí. Contando muito rapidamente a história de cada um deles e linkando para o vídeo no canal onde eles aparecem, né? Uma vez que... Acho que todos esses carros aí tem vídeo no canal, ou tem um vídeo só dele, ou tem... ou aparece em algum vídeo, né? Então aqui nós estamos com o RT-74 amarelo enxofre cítrico. Esse carro nós compramos no Rio de Janeiro, né? Tem um vídeo dele relativamente recente. Um carro que a gente restaurou já há muito tempo, há mais de dez anos. Tem vídeo antigo dele no canal, né? Que ele aparece em algum vídeo, ele sem até de vinil. Conheci uma pessoa que tinha um pouco desse vinil original, né? De estoque antigo, ou seja, o material autêntico mesmo, né? Então eu fiquei esperando ele decidir me vender. Depois de uns anos eu falei, não, vamos colocar a reprodução que a gente tem, que é bem parecido, né? Se fosse hoje eu já teria colocado de vez, mas essa reprodução é bem... cumpre bem o papel, né? O fato é que se passaram mais de dez anos, a pessoa até hoje não decidiu me vender a metragem do vinil, né? Mas o carro tá aqui. Tá aqui, passou por... passou por algum trabalho mecânico algum tempo atrás aí, né? Era um motor que a gente não tinha feito na época, só tinha limpado e montado de novo. Acabamos tendo que fazer o motor dele depois de algum tempo aí. O curioso, esse carro tem um jogo de pneus banda larga, né? E70 S14. Esse pneu todo mundo gosta, todo mundo acha lindo. Ele com as letras brancas, né? Mas tem essa versão rara dele com as letras... sem as letras brancas. A gente comprou na época, novo, de estoque antigo, né? Não é um pneu que dá pra gente confiar de... fazer uma viagem, pegar uma estrada, né? Mas eu acho que fica lindo no carro. É o pneu que o carro saía, né? O carro saía com esse pneu, só que saía com as letras brancas normalmente nos RTs, né? É... É um carro que particularmente eu gosto bastante, né? Um carro que foi de um dono só... foi de um mesmo dono, né? Foi o segundo dono dele. Tem a história no meu segundo livro. Mas durante a maior parte da vida dele, ficou muito tempo desmontado. Depois de uma reforma não concluída, né? A gente comprou ele desmontado. Fizemos a restauração dele e... E tá aqui, né? Um carro bem bonito. Um carro... Muito parecido com o que o meu avô teve, né? Meu avô teve um RT dessa cor, só que 73. E esse é 74, né? Basicamente, o que muda aqui são as faixas, né? Acho que até no meu primeiro livro tem uma foto do RT do meu avô. Tá bem parecido com esse carro aqui. É que pra mim, quando muda o ano, né? Tem uma mudança tão grande de... Da cara do carro, né? Às vezes é até difícil a gente... É... A gente explicar, né? Por que que um RT-73 da mesma cor tem uma cara de RT-73 e um RT-74 tem uma cara de RT-74, né? Aqui o RT-72, que veio lá de Camapuã, Mato Grosso do Sul. Esse é um dos carros que eu gosto muito da coleção, do Charger LS 74 preto, né? Esse carro tem uma coisa que é muito... Que a gente nunca mais vai ver, né? Que é a possibilidade de você comprar um carro nacional, né? Um carro nacional de alto nível, né? Que você provavelmente nunca vai ver uma outra pessoa com um carro igual. O Charger LS nessa época já tinha suas vendas em queda. Então o carro aqui foi feito relativamente pouco, né? E que nessa configuração de cor preto, a gente tem notícia de dois. Do que foi fotografado pro catálogo de lançamento, aquele coleção Dodge de 1974. E esse, né? Ah, como é que você sabe que não é o mesmo carro? Porque esse é um carro quatro marchas, né? E aquele carro é três marchas, né? E é quatro marchas na plaqueta, tal. Não tem a menor possibilidade de... Ah, Badola, e se colocaram o câmbio quatro... Mas não, esse carro é quatro marchas na plaqueta. Então é efetivamente outro carro, né? Ah, como é que você sabe que só foram feitos os dois? Não, não sei que só foram feitos os dois. A gente só teve notícias de dois, né? Podem ter tido outros. Até é provável que tenham tido, mas que não sobreviveram, né? Aos terríveis anos 80 e 90, né? Então é um carro que eu particularmente acho muito bonito. É um carro que foi muito bem pintado, né? Um espelho, a pintura dele. É um dos carros mais bonitos de pintura que a gente tem aqui, né? Óbvio que aqui a gente tá passando um pano nele. A gente tá passando um pano no atacado, né? Então não é a mesma coisa do que se você fosse pegar só esse carro aqui pra levar pra um evento e lamber ele cada centímetro. Mas, eu digo assim, questão de limpeza, né? Que tem uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha lá. Mas realmente é um carro que ficou bem bacana, né? Ele tem essas calotas bem raras, né? Que é a calota igual do Grand Coupé e Grand Sedan, mas com esse ornamento central, com o Fletz Hog, que é exclusivo do Charger LS 74. Esse pneu Polyglass E7014, né? Da Goodyear. Ele é o mesmo pneu do Banda Larga. O Banda Larga foi traduzido... Polyglass mudaram o nome pra Banda Larga, né? Aqui no Brasil. Mas ele é exatamente o pneu, o mesmo pneu. Só que esse é um pneu americano, de fabricação atual, né? É réplica do Polyglass, feito sob licença da Goodyear, né? Não é feito na Goodyear, mas é feito para a Goodyear fora, né? E que é um pneu que eu acho que é o pneu que mais fica legal nos doges nacionais. Infelizmente, ele é muito caro e com o dólar nesse preço, não dá pra pôr em todos os carros, né? Então, a gente tem, sei lá, uns 3, 4 jogos desse carro, desse pneu só colocados, né? E se pudesse, a gente colocaria em todos os Chargers nacionais, porque eu acho que realmente é um pneu bem bonito, um pneu lindo, né? Apesar dele ter saído a partir de 73, né? Até 77, a gente tem imagens aí de época que mostram isso, né? Essa história de pneu, não dá pra assinar com sangue, porque a gente sabe que tinha, vira e mexe, tinha algum problema de fornecimento, então, às vezes, no mesmo ano, você podia ter uma outra marca, né? A gente via o Super Águias, que alternaram... Eu não sou muito ligado nesse negócio de pneu, mas eu tenho amigos que já dissecaram tudo que pode ter saído em cada ano, de cada carro, né? O que eu gosto é de um pneu que seja o pneu de época, com desenho, né? Como aqui o Charger RT-72, com o pneu campeão supremo, né? Com o pneu diagonal, né? Também acho que fica bem bacana o visual deles, né? Aqui do lado, um outro carro que... Acho que eu nunca fiz um vídeo só dele, até vou aproveitar que ele está aqui fora hoje para fazer um vídeo só desse carro. É um Charger LS 1973, na cor turquês aquário metálico, né? Esse carro está com a gente também já há bastante tempo. E aqui você tem um Charger LS 73, um Charger LS 74, né? O que muda? O Charger LS 73... O Charger LS 73, ele tem duas fases, né? Fase 1 e fase 2. No fase 1, ele tem rodas magra, né? No fase 2, ele já tem a roda... A roda rally, né? Como o 74, né? Mas com o... O center cap, né? O calotinha central de ferro, como nos SE e sobre aro, né? Mas aqui é um... E também ele tem o fase 2, né? Ele perde a roda magna, fica com a roda rally E ele ganha um emblema Charger aqui atrás, né? Como no 74, né? Então, realmente, o 73 parece que faltou no fase 1. O emblema Charger no carro... O único emblema Charger que ele tem é esse pequenininho no chapão traseiro, né? E tem no porta-luva também, mas externamente o único que tem é esse E acho que depois que começou a sair, acho que o pessoal sentiu falta de ter mais um emblema E aí na metade da linha colocaram o emblema na mesma posição que ficou em 1974, né? Legal ver os dois carros aqui lado a lado A gente vê algumas diferenças, algumas coisas que mudaram Então, por exemplo, aqui, né? Esse acabamento do chapão aqui é em preto Da lanterna em preto No 74, ele é em alumínio e alumínio, né? Então, assim, são pequenas diferenças que todos os anos a Chrysler fazia nos seus carros aqui Aqui o Dodge Dart que era do meu avô Eu já mostrei esse carro algumas vezes, né? O carro que foi do meu avô, 0km Tem algumas coisinhas que agora eu quero fazer nele Eu ia tirar esses ornamentos de roda tipo de Charger, né? Então, aí, desde que eu comprei o carro Há 16 anos 16, né? 16 anos, 17 anos Ia colocar umas calotes que eu tinha ganho de um amigo meu Mas eu achei que as calotes eram novas, né? E as calotes são meio usadinhas, assim, não tão muito legais Então, eu acho que eu não vou colocar Então não vai ser hoje ainda que nós vamos acertar isso, né? Tem esse escape duplo, né? Foi colocado por um antigo proprietário Entre o meu avô e eu Entre o meu avô e eu, ele teve dois proprietários O primeiro dos dois Colocou esses escapes duplos Esses alto-falantes grandes que a gente precisa tirar também E vamos acertando aos poucos, né? Aqui o RT80 Que a gente já mostrou algumas vezes Esse carro é aquele que tinha os faróis de Opala A pintura branco-pérola, né? E eu mostrei Acho que nessa mesma posição ele estava já Quando eu mostrei pela última vez, né? Então, aqui Carros que a gente mostrou recentemente também O Magnum 80 preto, né? E aqui no galpão Mostrei, eu fiz dois vídeos Explicando a história de cada um dos carros, né? Como é que tinha vindo Fiz a primeira versão aqui, a segunda ali Mas lá no fundo a gente não Faz tempo que a gente não vai, né? Aproveitar esse galpão vazio Pra dar uma passada lá E... Mostrar alguns carros que faz tempo que não aparecem, né? Esse carro aqui que foi o RT71 de Campo Mourão Estava até conversando com Orlando aqui A gente pôr na programação Pra... A ideia não é fazer nada nele Mais invasivo, mas é Colocar uns pneus Uns pneus Melhores aí Tá com uns pneus P77 de época, né? Da época que o carro rodava Colocar uns pneus diagonais nele Dar uma levantada nessa frente Fazer uma boa limpeza Mas a ideia não é Não é fazer nada de melhoria No carro Por exemplo, aqui O preto tá descascado Vamos deixar assim Pelo menos a primeira Até o primeiro momento, né? Por que que você vai Deixar assim? Porque se eu faço esse preto aqui Ele vai dar um destaque em outra coisa Aí você vai querer fazer outra coisa Daqui a pouco você vai restaurar o carro inteiro O objetivo desse carro não é restaurá-lo, né? Mas Dar uma funcionada nele Dar uma boa limpeza Um carro bem vermelho de terra do Paraná, lá Fazer uma boa limpeza nele Funcionar Subir essa frente dele Que tá Tá meio caída aí, né? Olha como o dojão fica bonito Com a frente alta, né? Que esses carros aqui estão com a frente É Na altura certa Não deu altura certa Tem as alturas que passam, né? Quando a gente vê as fotos de época Por quê? Porque o dojão tem regulagem de altura na frente Então Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais baixo E as barras E as Os feixes de mola traseiro Com o tempo também Eles vão cedendo um pouco Então tem um Um espaço aceitável, né? Se você colocar a régua De um pro outro Principalmente vai bater 100% Mas tem aquilo que tá Visualmente agradável E o que não está, né? No caso daquele charger lá Tá Tá muito caído, né? Eu acho que Esse RT Amarelo-Boreal do lado Aqui tá numa posição Que Que é legal Isso porque nos anos 90 Era o contrário, né? Nos anos 90 O pessoal descia à frente E levantava a traseira Quanta gente eu vi Levando as molas Parquear Pra ficar aquela traseira Lá em cima E a frente embaixo, né? Eu achava horrível Mas era moda na época O pessoal gostava de fazer Aqui o RT 7.6 Castanha-Araguai O RT 7.3 Vermelho Índio Esse aqui faz tempo Que não aparece Aqui é o terceiro jogo De De poliglass Que a gente tem, né? A gente tem quatro jogos De poliglass E esse aqui é o Wide Oval Esse aqui é o pneu Que saía Originalmente em Maverick Em Maverick GT Mas era um acessório Relativamente comum Nos Nos Dodges também Você via fotos de época Com esse Firestone White Oval, né? Eu gosto mais Do poliglass Mas o Esse Firestone White Oval É um pneu Um pneu bonito também, né? Aqui é o RT 7.5 Preto Esse aqui é o outro Que está com a frente Meio Meio caída, né? Cal que a gente precisa Também dar uma funcionada nele Dar uma melhorada nele, né? A frente dele Deu uma Uma cedida Outro ali é 75 Branco Esse aqui tem vídeo no canal Inclusive na estrada Quando a gente veio pra cá Com ele Os dois Os dois esplanadas, né? O GTX 69 E o esplanada Ainda dois faróis 68 fase 1, né? Esplanada dois faróis É 67 e 68 até março, né? A partir de março Ele sai como 68 Mas já com quatro faróis Já o modelo novo, né? Aqui o SE 75 A maior desses carros aqui Eu acho que eu mostrei Acho que mais esse pedaço aqui Esses chargers aqui Que a gente não tinha Não tinha mostrado, né? Esse aqui é o outro Que a gente precisa Subir à frente dele Já falei num outro vídeo aí Esse carro é muito bom de andar A gente precisa Fazer uma boa higienização Nesse pneu Foi aquele Aquele pretinho Açucarado Que a gente colocou E deu esse acabamento Pavoroso aí Então precisamos tirar Esse carro aqui uma hora Então é uma coisa que Podia aproveitar Que os carros estão fora, né? Mas sei lá Vamos ver Senão a gente Arruma mais serviço Do que a gente consegue fazer, né? Bom, vamos lá fora Mostrar o que ficou lá pra baixo O que a gente tinha preparado Pro 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 programa de TV, né? Que acabou Não vindo Ó Mostrei as Mostrei as rodas Do Dodge Do meu avô É O Ela viria de fábrica Assim, tá? Esse tom dela Tá meio mortinho Essa roda foi pintada O tom dela Tá certo lá Mas ela vem Sem ornamento Sem sobre a área Com esse Com esse potinho Central Mas na época Que meu avô Comprei o carro novo Meu tio que foi buscar o carro Negociou um jogo De calotas de Lebaron E o carro saiu da Saiu da concessionária Com as Com as calotas de Lebaron Eu ia colocar aquelas calotas Imaginando que elas eram Eram novas, né? Como elas não estão 100% Ainda vou ver o que Que eu vou fazer Né? Ali embaixo O RT-73 Branco Né? O GTX vermelho O Rafa tá dando um trato Ali no 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 Dart Sedan 77 O outro RT-80 Prata O Dart 74 Coupé Branco Ipanema O SE-73 Verde Floresta Meu Barão 81 Marrom Avelã Que foi meu Meu primeiro Dodge, né? Esse ano fez 30 anos Que eu comprei O outro Charger LS 74 O raio-x daquele preto lá É o O branco, né? E o O Dart 78 Vermelho Que eu contei a história Por que ele tem esse capô de RT e tal Aqui embaixo, né? A gente separou A grinha engaiada aqui A gente pôs pra fora Os Os carros que estavam no corredor Então também Voltou ao que era Originalmente, né? Aqui o conceito original A Town & Country Tá aqui E aqui o Eagle Vision E o Neonzinho, né? Vamos O gato passou por aqui, ó É Vamos dar uma volta do quê? Vamos dar uma volta de Town & Country Fechar esse capô Doutorzão 440, né? O 440 Como dizem os americanos Epa Esse capô com uma mão só Não vai dar certo, não Vamos andar de Neon, então Vai Vamos andar de Neon Neonzinho Coupé 1995 Sport Coupé Nesse Azul Que aqui do lado de fora Fica até meio violeta, né? Uma cor Uma cor que eu acho muito legal E algumas coisas que acontecem Com os carros, né? Por exemplo, esse emblema Neon aqui Ele é maciço, né? Ele tem essa Coberturinha pra dar uma cara de Neon E, ó Ele derreteu, né? Cara, eu não acreditava Algumas coisas que acontecem Depois Com o passar dos anos, né? Agora nós vamos ter que tirar essa cola Não vou mexer nesse Nesse emblema aqui Vou deixar ele quietinho E só perdeu o recheinho Das letras aqui, né? Esse adesivo Sport Coupé Ainda é de fábrica, né? No preto lá Que ele vem em vermelho A gente teve que reproduzir Reproduzimos a partir desse Então ficou perfeito Mas esse aqui é de fábrica ainda, né? Eu lembro desse carro Há 20 anos atrás No estacionamento do aeroporto de Congonhas Eu tava chegando pra uma viagem a trabalho Um bate e volta, né? Deixei o carro no estacionamento E vi Esse carro aqui Eu já tinha visto ele rodando lá Na zona sul E... Fui conversar com o dono do carro, né? Perguntei se ele vendia o carro Ele falou Não, não venda que esse carro é muito bom E não vale nada Então eu não vou vender Passou, sei lá Uns 15 anos A gente viu esse carro anunciado Vamos, Tico Vamos, vamos, vamos A gente viu esse carro anunciado E... Na verdade o... A pessoa que não quis me vender Passou pro filho E o filho vendeu E aí Já tava na mão de outra pessoa E eu comprei o carro dele Esse carro também fazia um tempo Que não funcionava Um pouquinho só de gasolina aqui Vamos lá, voltinha aí A gente conversando um pouco mais aqui Pra mim, quando eu vejo esses carros aqui assim Dá uma coisa do início da coleção Porque a minha coleção era 100% Mopar E a gente Depois com o passar dos anos aí A gente acabou trazendo uns carros de outras marcas Que ficam aqui nesse galpão E as vezes dá vontade Dá vontade de voltar a ter a coleção vertical Se a gente tivesse que enxugar Por algum motivo aí Realmente são dos Mopar que eu gosto mais Quer acompanhar o canal com frequência Sabe que a gente tá tentando Viabilizar um quarto e último galpão aqui Pra que esses carros aqui Possam ficar Mais espaçados Pra que a gente não tenha que ocupar o corredor de novo E que os carros possam ficar Como o conceito original era Ou seja A qualquer momento A gente saindo com qualquer um deles Então é isso A ideia era aproveitar que tá todo mundo fora Que tá todo mundo arrumadinho Bonitinho Como Acabou não rolando a gravação do programa Vou fazer um vídeo um pouco mais Fizendo esse vídeo um pouco mais longo aí Mostrando um pouco mais de detalhes os carros aí Vai ligar Town & Country Vai antes que alguém me xingue aí Se andar de Town & Country Acabamos andando só de neon Vê se sai com o motor 7.2 Sai com o 2.0 Se não é justo Vamos lá Tá bom Vamos lá Vamos funcionar ela pelo menos aí A Rafa pôs uma gasolina a mais nela aqui Opa Fazer o seguinte Vai Vamos deixar aqui Eu vou lá fechar o capô Vou te dar uma volta nela também Pelo menos apareceu no vídeo agora As maritacas no cio aí Os controles elétricos O vidro O vidro elétrico Cheio dos Paranauê Esse carro pra 1970 Tá, então Tá empresa Tá Bem diferente do Neon, né? 440, ele ronrona gostoso, né? Bom, vamos encerrar aqui. É uma externa da Town & Country, ela estava em uma posição feia, né? Estava em um declive lá, estava com a cara meio caída, né? Esse espelho aqui, nós precisamos dar uma apertadinha atrás nele, que ele está meio... Meio melequente, não, meio molambente, vamos lá e para cá. E as luzes... Vamos fechar com o... Algum chorinho de correio aqui... Mas é grande, hein? Vamos ver o gló, gló, gló anabolizado aqui. Beleza? Beleza? Então é isso. Acabamos esse vídeo aqui, é um vídeo 100% Mopar. Mopar ou no car. Inscreva-se no canal. Se... Se você já é inscrito, verifique a sua inscrição. Se você gosta muito do conteúdo... Seja membro do canal, tenha acesso a um monte de vídeos exclusivos. Bastidores... Bastidores... A gente tem uns 120 já... Na área de membros. E até mais! Valeu! Abraços! Tchau! Tchau!